Os irritantes, não cançam loina A calçado, que não merece ficar sujo Então Jorge Magico limpa Cantula a música Se compreste rapa de marca Vai se cib mesmo com ele E a peruca é do Kikwailo Vai se cib mesmo com ele Vai se cib mesmo com ele Vai se cib mesmo com ele Mesmo emprestado, de momento é derro, não se enfranguei Vai se cib mesmo com ele DJ Jose Magico POSIÇÃO! Ou não! Oh che! Oh ho! Afinei na fi! Afinei! Tipo assim! Comprei meu carro, já tá fofocare! Oh! Tipo assim! Saí da Europa, só tão reparare! Aí! Chega! Olha o Bruilio! Oh! Chega! Olha o Swagga! Oh! Olha o Flow! Então não faça Yais! Ei! Chega! Olha o Bruilio! Afinei! Olha o Swagga! Afinei! Olha o Flow! Ei! Não faça Yais! Sim! Compreste rapa de marca Vai se cib mesmo com ele Sim! A peruca é do Kikwailo Vai se cib mesmo com ele Se das com Moreino mulaita Vai se cib mesmo com ele 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 Nem um emprestado de momento é teu Não se vergonha Vai! hahaha Ela é sensível, não parou mais Toma, peruca é tua, mana, sensível O rei é teu, mano, sensível A calça é tua, mana, sensível A calça é tua, mana, sensível Se comprou que eu leva de marca Vai, sensível mesmo com ele Se a peruca é do Kiko Ailo Vai, sensível mesmo com ela Se estás com morena ou mulaita Vai, sensível mesmo com ela Se estás a partir do iPhone Vai, sensível mesmo com ele Vai, sensível, vai, sensível Vai, sensível mesmo com ele Vai, sensível, vai, sensível Vai, sensível mesmo com ela Vai, sensível, vai, sensível Vai, sensível mesmo com ela Nem o emprestado, de momento é teu, não se vermelha Os irritantes, não cansa nóis, não Jorge Mágico, conheço que é acima do beat Conheço que é acima do beat Gargula Mísica, Reinis, vamos saber a ter um bilhete